Música Está começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos homenagear o Dia da Justiça, comemorado em 8 de dezembro. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa. E para falar sobre o acesso à justiça, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Kelly Araújo, diretora do Departamento de Políticas Judiciárias da Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça. Também vamos conversar com o advogado Wagner Rossi Rodrigues, da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Obrigada. Doutora Kelly, gostaria que a senhora começasse falando para a gente quais foram as principais inovações promovidas pela reforma do judiciário. Foram promovidas várias ações de acesso à justiça, dentre as quais a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, a criação do Conselho Nacional de Justiça, entre também a criação dos juizados especiais civis e criminais. O nosso grande desafio agora é promover ainda mais o acesso à justiça no Brasil. E a Secretaria de Reforma do Judiciário está trabalhando muito para isso. Ela está trabalhando em três objetivos estratégicos. Um de fortalecimento do acesso à justiça, um de modernização da justiça e outra de redução e incentivo à redução de litígio. Doutor Wagner, entre as conquistas estão a repercussão geral e a súmula vinculante. De que forma que isso tem ajudado a dar mais agilidade e segurança ao judiciário? Bom, ambos os institutos foram criados para isso, para garantir maior agilidade e segurança jurídica na prestação juridicional. Em relação à súmula vinculante, diferentemente das súmulas que existiam anteriormente, elas devem tratar de casos repetitivos, como diz o dispositivo da Constituição Federal. O Tribunal, havendo casos repetitivos sobre matéria constitucional, poderá o Tribunal criar, então, a súmula vinculante. Então, ela não deve entrar em minúcias, né? Ela deve tratar de casos mais abstratos. E a repercussão geral, ela também é outro instrumento importante, porque vincula também todo o judiciário, a posição do judiciário sobre determinados temas. Mas, ao mesmo tempo, ela impede que casos que não tenham repercussão socioeconômica ou política sejam tratados pelo tribunal. Então, nesse ponto de vista, algumas matérias, mesmo havendo violação à Constituição, a violação direta, não chega a ser tratado pelo Supremo e aí ficam na mão dos tribunais locais. Isso, nesse ponto de vista, não contribui muito com a segurança jurídica. Mas, de qualquer forma, ajudaram a dar mais agilidade ao judiciário? Com certeza. Agora, o que o tribunal tem que enfrentar é o problema de como lidar com a dinâmica da repercussão geral, porque já existem quase 500 temas com repercussão geral reconhecida. Mas, apenas em torno de 150 que tiveram o seu mérito já examinado. A justiça é para todos e a lei garante o acesso a quem não tem condições de pagar pelo atendimento. Mas a população também tem que fazer a sua parte e conhecer os seus direitos. No Distrito Federal, uma iniciativa da Defensoria Pública está levando estas informações aos estudantes. O acesso à justiça ainda é um assunto que preocupa. Não tem acesso a todos os benefícios que a gente teria com um advogado particular pago. Nem todo mundo tem acesso, né? Se não tiver um certo nível de dinheiro, poder pagar um advogado, a coisa e tal, normalmente não tem. Segundo dados do IBGE, mais de 70% da população brasileira não tem condições de pagar pelo serviço de um advogado. Mas a legislação garante outros mecanismos para dar assistência jurídica a todos os cidadãos. O Juizado Especial Cível é um exemplo de acesso gratuito à justiça. Tem a competência de conciliar, julgar e executar causas de menor valor, por meio de um processo mais simples e rápido. A Defensoria Pública também realiza o atendimento jurídico gratuito a quem não tem condição financeira de arcar com os custos de um processo. A Constituição Federal garante o acesso à justiça como direito fundamental de cada brasileiro, independente da classe econômica. A Defensoria Pública do Distrito Federal, por exemplo, fez neste ano cerca de 350 mil atendimentos. A maior procura é pelo direito de família, como a pensão alimentícia. O problema é que muita gente nem sabe ao certo quais são os seus direitos. Para melhorar o acesso à justiça, o cidadão tem que fazer a sua parte, conhecer a lei. Quanto maior o esclarecimento da população a respeito dos direitos que ela possa possuir, maior é o fluxo de pessoas para a Defensoria, para que nós possamos triar essas pessoas, orientar e, se for o caso, propor as ações cabíveis. E quanto mais cedo as pessoas descobrem seus direitos, melhor. Há três anos, a Defensoria Pública do DF criou o projeto Conhecer Direito. Alunos da rede pública têm aula sobre assuntos relacionados à justiça. A proposta é incentivar o conhecimento jurídico dos jovens e tentar diminuir desigualdades sociais. O projeto já atendeu cerca de 700 estudantes e, mais do que dar conhecimento, ajuda a mudar a vida desses jovens. Esse projeto é uma contribuição para encaminhar as pessoas, essa população carente, que muitas vezes fica em situação de risco social, esses jovens que estão em risco social, sofrendo os influxos aí da criminalidade, da drogadição. E a gente entende que esse projeto é uma contribuição para diminuir os efeitos disso. Doutora Kelly, saber mais sobre os direitos é fundamental para garantir, não é mesmo? Com certeza. O governo federal vem incentivando muito o fortalecimento da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ainda não está no nosso país, por completo. Mas o nosso maior desafio é, pelo menos, garantir um defensor público em cada comarca do Brasil. Em contrapartida, nós estamos também, como exemplo do DF, nós temos alguns projetos que incentivam e dão acesso a informações e aos direitos ao cidadão, como o Núcleo de Justiça Comunitária, que não só passa informações sobre direitos ao cidadão, como também atua e faz mediação entre as comunidades ou partes na comunidade que estão tentando, que estão em situação de conflito. Agora, doutor Wagner, um dos entrevistados falou ali que quem não tem dinheiro, às vezes, fica sem ter como se defender. Não é bem assim, né? Esses projetos, como o Conhecer Direito e também os mutirões da cidadania do CNJ, o programa Justiça e Cidadania também do CNJ, eles levam para a sociedade o conhecimento, e isso que é a parte mais importante, né? É importante que é uma questão que não é apenas de conhecer o direito, mas é a questão de cidadania. A pessoa desenvolve um senso crítico e consegue entender melhor a realidade e saber dos seus direitos. Às vezes, as pessoas nem mesmo sabem que têm algum direito e ele é violado e nem sequer sabe, tem conhecimento disso. Então, esses programas devem ser estimulados, fomentados para desenvolver um senso crítico na sociedade. E é uma coisa que esses jovens, eles levam para a família deles e para as pessoas com quem eles se relacionam. Então, há um efeito irradiador desse conhecimento. E é isso que é a parte mais importante, porque o acesso à justiça, ele não é garantido simplesmente com tribunais, assistência... Não basta ter a lei, né? É, assistência gratuita, judiciária e nem advogados dativos. É preciso que as pessoas tenham conhecimento do direito que elas têm. E os juizados especiais, doutora Kelly, eles ajudam bastante nesse sentido, né? Com certeza. Os juizados especiais, além de dar garantia para o cidadão recorrer aos seus direitos sem necessitar de um advogado, ele dá mais agilidade ao processo. Então, os juizados especiais, apesar de hoje ser vítima do seu próprio sucesso, porque realmente tem um número de demandas que são sobrecarregados, mas realmente estão sendo muito efetivos na resposta dos direitos para o cidadão. E como é que é o atendimento desses juizados? Os atendimentos, eles ocorrem, tanto o cidadão pode procurar diretamente ao juizado e ele pode fazer um preenchimento da sua demanda, requerer diretamente ao juiz, ou ele também pode pedir apoio da defensoria pública para prestar o seu atendimento de forma mais técnica. Doutor Wagner, e o fato dos juizados especiais serem segmentados em muitos casos, como nos aeroportos, por exemplo, isso ajuda? Com certeza ajuda, porque leva o judiciário até o cidadão, né? Aquela situação em que pode dar início ao litígio, ela já pode ser resolvida de imediato. Cancelamentos, atrasos de voos, overbookings, tudo isso pode ser resolvido já no aeroporto. E muitas vezes há uma transação, se houver acordo, há uma resolução, um resultado final já imediatamente. Mas ainda é uma coisa incipiente. Ao que eu saiba, só tem seis aeroportos que possuem hoje juizados especiais. É uma coisa que tem que ser desenvolvida, como por exemplo a justiça volante, todos esses mecanismos de levar o judiciário mais próximo ao cidadão, claro que são bem-vindos. E o que tem sido feito, doutora Kelly, para democratizar cada vez mais o judiciário? Bem, além dos próprios tribunais já exercerem essas políticas mesmo, que o próprio Wagner já mencionou anteriormente, o próprio governo federal se preocupa bastante com essas ações. A secretaria, exemplo da Secretaria de Reforma do Judiciário, nós estamos atuando com dois projetos importantes. Um é o núcleo de justiça comunitária, como eu já havia mencionado anteriormente, que é a mediação de conflito e na maioria de suas vezes resolvidos. Não precisa nem ir ao judiciário propriamente dele. Nem chegar ao judiciário. E também a nossa proposta e o desenvolvimento da Casa de Direitos, que é um equipamento público na comunidade de baixa renda, onde vai os serviços de justiça à comunidade vulnerável. Esse é o nosso grande desafio e estamos em implementação em Alagoas, um estado de grande índice de violência. E a população responde a essa proximidade, doutor Wagner? Eles vão, quando eles veem programas como esse, eles procuram, eles buscam saber mais? Claro que sim, todos têm interesse, afinal todos somos titulares de direitos. E quanto mais conhecimento tiver desses meios, até mesmo por esses movimentos de ida do Estado até o cidadão, melhor. E sempre eles acolhem e utilizam bem, usufruem bem desse serviço para resolver por que o litígio há. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Wagner Rossi Rodrigues, da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do Distrito Federal, e Kelly Araújo, diretora do Departamento de Políticas Judiciárias da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. No programa de hoje, estamos conversando sobre o acesso à justiça. E quem procura o judiciário, mas perde a causa, tem o direito de recorrer. É o chamado duplo grau de jurisdição, uma possibilidade de revisão pela instância ou tribunal, imediatamente superior e por meio de recurso. Doutora Kelly, o recurso cabe em todo tipo de causa? É preciso ter advogado sempre ou não? Com certeza. E não só no judicial, como na esfera administrativa também. O nosso Estado Democrático de Direito assegura o contraditório e a ampla defesa. E o cidadão ou as partes podem recorrer ao órgão ou à instância que vier a necessitar. O que a pessoa deve fazer quando cabe um recurso? São várias situações em que cabem recursos. Nos juizados comuns, há necessidade do advogado. Sim. Ainda que seja uma causa abaixo de 20 salários mínimos. Então, a partir do momento em que a pessoa perde, aí é claro que o interesse recursal só vai haver se a pessoa sucumbir em alguma parte da demanda, ou então respondendo a ela. Daí vem o prazo para recorrer e que pode ser um recurso que pode ser, às vezes, para a mesma instância ou uma instância superior. No caso dos juizados, ele deixa de ser gratuito o processo porque aí há o recolhimento para que haja essa segunda instância, esse duplo grau de jurisdição, tem que haver o recolhimento das custas e aí a presença obrigatória do advogado. Então, assim, várias situações, às vezes, em alguns determinados casos, como processos administrativos e os juizados especiais federais, não é necessário a presença do advogado. Ela mesma pode promover seu próprio recurso, mas sempre é bom ter uma orientação de um defensor público ou de um advogado. E tem um limite máximo de recursos? Sim, sempre tem um limite e sempre chega uma hora que o processo acaba, né? Então, eu costumo dizer que as probabilidades recursais são como um funil de cabeça para baixo. Elas vão diminuindo cada vez mais e o assunto que pode ser abordado também diminui igualmente. Chega um momento em que não há mais o que fazer. Então, aí se esgota o processo. Aí tem que aceitar. Exato. Agora, doutora Kelly, se por um lado isso faz parte do contraditório da ampla defesa, não acaba também sobrecarregando mais o judiciário? Creio que não. Até mesmo porque se houver má fé das partes, o juiz poderá, inclusive, multar condenando a litigância de má fé. Mas nós acreditamos que isso é fundamental para garantir o nosso estado democrático de direito. A senhora falou uma coisa importante. Então, se houver má fé, pode ter multa. A pessoa só deve entrar mesmo se ela tiver certeza de que ela tem razão, então. Sim. Pelo menos que ela está amparada com seus direitos, que ela foi, na verdade, violada dos seus direitos. Esse é o que diz a Constituição. Muitos usam para estender o resultado que já é fatal. Exatamente. Não tem como evitar. Aí, nesse caso, eles podem ser penalizados. Sim, nesse caso. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre o que é justiça. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça é fazer justiça para o público, da maneira geral. É ordem. Justiça é que todos os direitos sejam iguais, que as coisas erradas sejam descobertas e que possam ser punidas. E que a gente possa ter igualdade maior. Isso é uma justiça para mim. Defender todo, a qualquer um, sendo de alta ou baixa sociedade. Eu acho que é você ser justo com todo mundo. Todo mundo tem os mesmos direitos. Justiça é você dar razão a quem tem. Então, basicamente, se uma pessoa tem razão, para mim, teria direito à justiça. Doutor Wagner, a gente viu que as pessoas falam muito em igualdade, direitos para todos. Isso hoje é respeitado? É, a Constituição me diz que todos serão iguais perante a lei. Mas ainda há muita coisa ainda a ser feita. Ainda há muita divergência social, muita discriminação por raça, cor ou orientação sexual. São coisas ainda que a gente está caminhando, evoluindo e melhorando cada vez mais. Mas eu vejo que melhorou bastante a defesa dos direitos. As pessoas têm um interesse maior em defendê-los. Mas hoje em dia, essa igualdade não é uma igualdade que estabelece um tratamento único para todos. Mas sim o respeito à desigualdade e o tratamento desigual na medida da desigualdade. Doutora Kelly, o que tem sido feito, o que precisa ainda ser feito para poder garantir cada vez mais essa igualdade que a gente está falando aqui? Nós temos um grande desafio pela frente, mas devido às informações chegarem mais rápidas ao cidadão, o cidadão cada vez mais está procurando os seus direitos. E nesse sentido, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo fazem de todas as formas para aprimorar o mais acesso à justiça ao cidadão. A Secretaria de Reforma e Judiciário, a exemplo, o Atlas de Acesso à Justiça, ele vai passar informações para o cidadão e também vai passar informações sobre direitos. Tanto essa iniciativa como outras, na própria Ordem dos Advogados do Brasil, que trabalham com políticas de acesso a informações sobre direitos, o CNJ com políticas de aproximação do cidadão ao Poder Judiciário, favorecem e muito essas ações e dá garantia ao direito ao cidadão. A senhora falou do Atlas, como é que a gente pode ter acesso a ele? O Atlas, ele vai estar disponível no portal do Ministério da Justiça e lá o cidadão, ele vai encontrar as informações de endereços básicos do Ministério Público, da Defensoria, da seccional da OAB mais próxima e dos tribunais, dos juizados especiais, no Juizados Especiais, na cidade mais próxima dele. E também vai ter disponibilidade também de informações sobre direitos, cartilhas de informações onde ele pode buscar, onde ele poderá também ter informações sobre endereços mais próximos, garantias. Isso vai estar disponível no nosso portal. Um grande passo então, né? Com certeza. Doutor Wagner, agora a Constituição de 88, ela garantiu mais autonomia e independência para o Judiciário. De que forma que isso se reflete no dia a dia do cidadão? Se reflete no respeito a essas decisões, porque, assim, hoje o Judiciário, ele se tornou um protagonista, né? Até mesmo político e social. O interesse que há hoje da sociedade com relação ao que o Judiciário decide ou não decide é bem maior, até mesmo pelos meios de comunicação que hoje temos, né? Muitas vezes há um desentendimento por alguma questão técnica, mas o interesse é sempre grande e o respeito também. E qual a importância desse interesse da população em acompanhar o que acontece no Judiciário? Conscientiza de posições do Judiciário sobre determinadas matérias. Às vezes a pessoa se identifica ou está naquela situação e também toma conhecimento de que pode também tomar a mesma medida. E, além disso, todos esses programas mencionados pela Kelly também são muito relevantes e têm trazido uma inserção até social das pessoas, né? O exercício da cidadania e a busca e a defesa dos seus direitos no Judiciário. Doutora Kelly, então no Dia da Justiça a gente tem muito a comemorar? Temos muito a comemorar, inclusive um ano também da criação da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, uma parceria já antiga com o Conselho Nacional de Justiça, que a proposta é mudar a cultura dos operadores de direito, que saímos da faculdade com muita vontade de litigar. E a nossa proposta agora é promover o acesso à justiça num intuito de diálogo e que muitas resoluções podem ser, inclusive, resolvidas extrajudicialmente. E a escola veio para esse intuito, para sensibilizar defensores, advogados, promotores, o próprio poder judiciário e nesse grande desafio de capacitar 20 mil operadores de direito. E tem crescido a busca pela mediação e conciliação? Com certeza, a gente já tem observado não só os próprios operadores do direito, como a própria população em querer buscar a alternativa de resolver o seu conflito antes mesmo do litígio. Bom, para encerrar, a gente já viu aqui a definição de justiça das ruas. Eu gostaria de saber também a de vocês, doutor Wagner. Essa é uma pergunta difícil, porque é um conceito abstrato e no qual tem muito de moral. Para mim, justiça é a promoção, é um norte, é a tentativa de promover uma maior igualdade entre as pessoas, e sem ser arbitrariedades e entendendo as diferenças e buscando a meta das pessoas de alcançar o bem, que serve um meio para isso. Para mim, isso é a justiça. Para a senhora, doutora Kelly? Para nós, o nosso grande desafio é o acesso à justiça, na verdade, é a concretização do Estado Democrático de Direito. É a garantia de acesso aos direitos de todas as pessoas de forma igual. Para nós, estamos trabalhando, nós, governo federal, em especial o Ministério da Justiça, está trabalhando para essa promoção. Isso é o nosso grande desafio. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um artigo quinto. Doutora Kelly, doutor Wagner, eu agradeço a apresentação de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5 arroba stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho